Olá, eu sou o vereador Val Freitas e hoje apresentamos aqui na sessão da Câmara Municipal em Jundiaí mais um projeto exigindo que os elevadores, tanto os novos como os antigos já construídos, sejam implantados à leitura pelo Braille em respeito ao deficiente visual. Isso é muito importante. Existem elevadores mais antigos que até hoje não foram implantados e a lei pede e exige que sejam implantados os números, essas informações importantes para a mobilidade do deficiente visual. Isso é respeito ao cidadão de Jundiaí.